Você que assistiu o trailer de Godzilla e Kong e o Novo Império, sabe que agora o Godzilla e o Kong juntos vão ter que enfrentar uns monstros gigantescos, inclusive o Scar King. Só que essa treta não é de agora. Vamos ver de onde veio? Godzilla e Kong e o Novo Império coloca os dois maiores monstros do cinema contra uma nova ameaça na forma do Scar King. Um monstrão absurdo que vai fazer com que a dupla se junte pra tentar dar cabo dele. Só que da onde que surgiu esse Scar King? A gente conta pra vocês mais antes, você já se inscreveu aqui no Honor Play e nas nossas redes sociais também? Tá cheio de novidades aqui no YouTube, Instagram, TikTok, no X e em outras redes, então vem com a gente. No quinto filme do Monsterverse, Godzilla e Kong vão deixar de ser vícios como ameaça pra se tornarem os grandes heróis da história e lutar contra um novo vilão. Ao contrário dos filmes anteriores do Godzilla, que usou os monstros originais da Torro, o Scar King tá fazendo a sua grande estreia em Um Novo Império, o que o torna completamente imprevisível. Acompanhando os trailers do filme, é revelado que por muito tempo o Kong foi considerado o último da sua espécie, sem que ninguém soubesse pra onde o resto da sua raça foi parar. Quando os cientistas e os próprios monstros sentem que tem algo errado, uma visita à Terra Oca se faz necessário. E só chegando lá, o Kong acaba descobrindo que não só toda a sua espécie tá por lá, como eles veem Scar King como seu líder. O bichão acaba se mostrando mais forte do que o Kong, que vai precisar de uma ajudinha pra derrotar o monstrão e mostrar quem realmente manda nesse negócio quando ele for pra superfície. Só que antes disso, ele ainda vai precisar se acertar com Godzilla. E aí, animado pra toda essa pancadaria? Então fica de olho, porque Godzilla e Kong, O Novo Império, já estreou nos cinemas de todo o Brasil. É isso aí, se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra gente saber que você gostou do vídeo. Pro YouTube também saber que você gostou do vídeo. E eu te convido a entrar no X do Warner Play. Sabia que a gente tem o X? A gente comenta por lá, coloca memes, figurinhas e notícias fresquinhas também. Então procura lá no Twitter ou no X, como você preferir. Coloca lá o Warner Play e segue a gente por lá também, que não tem desvantagem, beleza? Eu fico por aqui e te encontro amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho